Um salve pro plano que, né, hoje cês pegaram a NRG, eles pegaram o controle e tão assistindo a gente. É, esse cara... Olha ele, olha ele decente! Ele não para, o cara vai te pegar. Um abraço, um salve aí. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto total, véi. Vocês são quase do mesmo tamanho, né? Você é do Sul, né? Sou, sou de Curitiba. Eu tenho um amigo que estudou com você, o Mopa. Ah, é? Um salve aí, Mopa. Conhece o Mopa? Não. No Pau. Tá, tá falando que o cara é bula do chefe. Sai, decente. Sai, acabou. Acabou a entrevista. Acabou a entrevista, parabéns. Acabou a entrevista. É brincadeira, cara. É brincadeira também, né? É brincadeira o negócio desse. Salve, rapaziada. Tô aqui rapidinho pra falar sobre a Skin Club, site aí onde você pode abrir caixas, como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Carrier. O mais da hora da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Além disso, tem vários minigames pra você jogar, com o Upgrade, em que você pode upar sua skin e pegar uma mais valiosa. Tem batalha de skins, onde quatro players abrem caixa ao mesmo tempo e quem ganhar a melhor skin leva tudo que foi aberto. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E na aba de eventos, quase sempre vai estar rolando algum evento super legal pra você participar. A Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E além disso tudo, se você clicar no primeiro link da descrição, você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Não acredito que eu me beia e deixe, eu me beia e jogou... Gringo safado, falar pouca, tu indo pra reunião do BRICS. Dependendo do que acontecer lá, essas suas avaliações não vão valer de nada. Porque a Rússia vai sair tacando bomba em todo mundo. Vai ser FPS na vida real. O que que é isso aí na tua mão, velho? É uma carta, as falas, é uma carta do Brecht. Do Brecht? Deixa eu ler aqui. Pra quem? Pra quem a carta? O Brecht mandou uma carta pra gente, pra abrir essa transmissão. Olha lá. Boa tarde, senhores. Opa. Queria deixar o pano de prato. Quê? Queria deixar o pano de prato. Queria deixar o pano de prato? Queria desejar tudo de bom no campeonato. Ah, sim, 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 sim. Betê e Liminha, no jumento tem que pôr delay. Ué, Betê e Liminha no jumento... Aí, ó. Betê e Liminha juntos nos eventos é delay. Ah, mesmo nessa conjuntura de atrito. Mesmo nessa conjuntura... Mesmo sem estrutura, sei que vão fazer bonito. O Brecht tá falando pra gente que mesmo sem estrutura, a gente vai fazer bonito. Sim, 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 sim. O umbigo de cacimba é o maior cabeça de balão. Ué, aí é pro galo. Os brasileiros vão pra cima e vamos ter um campeão. É... Cadio, Betê, Wello Nuggets, Kung Fu Banha, Ana Maria Larga, Leonardo de Catupiry, Senhor dos Anéis de Cebola, Roque Balbanha, Carol com Carboidrato, Brad Baif, Chucky o Boneco Suíno, Presidente Obanha. Música Vamos no taquinhos. No taquinhos. Ah, sim, gostam. ABC da Amazônia. Pato no tucupi. Ai, que bom que não vai vir o pato. Comer pato é coisa comum no Pará. E o pato no tucupi está sempre na mesa em dias de festa. Valeu, Getú. Valeu, gente. E eu tô com essa garrafa aqui. Eu tô sem nem pra quê, meu irmão. Não tem nem água aqui mais. Oi, Chaves. Eu não sabia que você tava aí. Esse bairro sujo. Desculpa. Não deu hotel, Polimia? Não teve hotel pra ele? Não jogue no meu caso, não, pô. Quarto é só pra mim, por madruga. Ele tá dormindo aqui desamparado. Olha aqui a roupa dele. A roupa dele. Esse barrito é só o Belocotolo. Olha a putinha, olha a putinha. Esse barrito é só o Belocotolo. Tá. Galera. A poca mensagem anônima aqui. Se por um acaso eu tenho acesso a um dinheiro público, posso apostar na fúria, uma vez que é certeza a vitória. Abraço pro Tigão. E vai pintar as calçadas de pato branco no Paraná, correto? Boa, isso aí. Então eu e o maestro vamos direto depois de ir pra Londrina, já descendo com a nossa Harley Davidson para pato branco. Mas agora, no período atual, para qual loja de tintas você nos levaria pra pintar as calçadas de pato branco? Eu levaria aqui perto da minha casa, que é Maneco Tintas. Qual marca de tinta é a sua preferida? Ah, do Maneco, pô. Ah, é a própria tinta dele? Claro. Uh, legal. Gostei disso aí. Depois da gente pintar as calçadas, você recomenda algum bar, um restaurante, pra gente comer alguma coisinha? Claro. Sabendo que a gente vai, a gente vai no shopping aqui que abriu. Inclusive aqui tem. Francisco Beltrão, não. Aí no shopping a gente vai lá, vamos tomar uma cervejinha, colocamos um sessizinho lá no telão. E aí é só alegria. 2-0 agora. Me fala aí, que que tu tá sentindo, velho. 2-0, o que que eu quero? 2-0... Que isso, cara. Olha aí, cara, eu tava olhando pra bandeira do Brasil, e eu tava vendo um relevo e falei, cara, que... Eu tava brisando nela. E quando ele saiu, nossa senhora. Isso não se faz não, pô. 27 anos já, pô. Não, sorte não é, cara. Companheiro Apócalo, a quantidade de feiura que abrange o BT chega a ser sacanagem. Se eu criar um imposto de feiura, o coitado vai pagar a alíquota cheia. Um beijo, meu querido Apócalo. Nho-nho. Nho-nho. Nho-nho, a capa, mê? Nho-nho. E Don Ramon? Don Ramon, como sabes? Don Ramon, por que... Este é noveio de personagem, este é assim mesmo. Ele anda assim, o personagem por gorro. Como está? Estou muito bem melhor agora com a sua presença na cara. Companheiro Apocão, o padre Kit Benzekelman se adaptou bem ao time do amor. Ele é nosso star player e de água benta não troca. Falei com o Putin e marquei um bootcamp pra gente em Moscou. Beijo. Salve, companheiro Apocão. Segundo o levantamento dos EPC Alias da Folha e do Globo, a transmissão oficial do Major Confere Lucas 1 chegou a um milhão de espectadores simultaneamente. Legal, hein? Um milhão de pessoas, velho. Porra, que da hora, velho. Fala, clã. Se você curte o conteúdo aqui do canal, segue a gente lá no Instagram também. É mais ou menos a mesma coisa, então se você gosta daqui, você também vai gostar de lá, hein? Tamo junto.